Olá, como é que estão todos? Espero que estejam bem, por cá vamos indo bem. Mãe, como é que tu estás hoje? Estás bem? Estás bem, senhora Adolso. E agora vamos fazer uma receita de peixe, filetes de peixe, enrolados em camarão e vá ao forno. E esse que devem mostrar como é que se faz essa receita. Para fazer esse peixe é preciso duas colheres de sopa de manteiga, deixar derrotar. A manteiga já está derrotida e põe duas colheres de sopa de farinha e deixar alheirar a farinha. Põe duas deslites e meio de leite. E mexe até até encrustar. Já está a fotão de grusso, eu vou deixar cozer a farinha mais um bocadinho. Eu vou pôr um bocadinho daí algum, se quiser, o camarão. Eu vou pôr um bocadinho. Bom chile, calma lá. Eu vou pôr uma colher de chá de goia, de peixe. E vou pôr um copo e meio de camarão que foi picado na máquina, que foi picado. Eu vou pôr um bocadinho. E agora vou misturar uma gema de ovo que já bati. E vou misturar tudo. Deixa arrefecer a mistura para não cozer o ovo. E mexe-se. E depois vou limpar e cozer o ovo. E vou pôr meia colher de chá de pimenta branca. E um bocadinho de sal. Caso o peixe já está temperado de sal. Só vou meia colher de chá de sal. Agora o sal e a pimenta é o seu gosto. E agora está para trás para o lume. E eu vou cozer a gema. Um minuto. Dito e meio que acharem. E eu penso que um minuto está bastão para cozer a gema. E agora eu vou mostrar como é que eu faço o peixe. Eu tenho filetes de peixe. Que eu já temperei há duas horas. Já temperei há duas horas. Com 1 litro de vinho branco. Salsa. Alho. E pimenta. Eu usei pimenta branca. E está no molho já há duas horas. E tenho aqui uma libra de peixe. Não. Tenho um quilo de peixe. Desculpe. Tenho aqui um quilo de peixe. E agora eu vou enrolar o peixe. Um quilo de peixe. Ô. Um quilo de peixe. E tenho molho de limão. Eu piso molho da metade de um limão. E agora eu vou pegar no pé no recheio que eu fiz. E vou pôr... aqui no peixe. e é de enrolar eu penso que vai cortar a somente porque é um bocadinho grão demais eu vou tentar pôr o recheio para dentro aqui o resto de peixe e o que eu vou fazer não sei se vai poder enrolar acho que não vai poder enrolar só vai pôr a cozer ao lado eu estou usando bacalhau fresco mas pode ser filetes da brota e agora com o laço o que eu vou fazer é pôr o recheio por cima porque não dá para enrolar eu penso que vai passar isso para uma travessa maior eu tive que mudar para o tabuleiro para não ficar tanto em cima dos outros se tem mais espaço até pondo um palito para aguentar o recheio lá dentro e o peixe não se não abrir ok ok Vamos lá. Ok, esse pecado não se pode enrolar, é muito estreito. O que eu vou fazer é pegar no outro pecado de bacalhau e põe em cima. E coisa assim, mano. E agora eu vou pôr no forno a 350 e vou fazer um molho com cebola que é para ir pôr e pôr por cima do peixe enquanto estiver a cozer. Agora eu vou fazer um molho para pôr por cima do peixe enquanto está a cozer. Tenho aqui uma cebola picada. Vou pôr um pego de azeite. E vou deixar refogar a cebola. A cebola já está rosada e agora eu vou juntar um copo de água que eu quiser, o camarão e o líquido da marinada. Então, pelo ovelho, a cebola e depois a salsa também. Tenho o óleo. Vou deixar frio ver um bocadinho. Tenho o gosto da marinada, tenho... Boa, se abri. Hum, tome não vejo cheio, né? Tenho o peixe. Tenho o gosto da salsa, limão. E vou para trás para o forno para mais um bocadinho. Questão um bocadinho do recheio, só eu vou pôr a nossa vasilha no forno para rosar um bocadinho. Vou pôr outra vez molho por cima do peixe. O molho está saindo do peixe. Põe-se por cima. Sem escangalhar o peixe. O peixe já está pronto. Estou no forno 25 minutos. 350 minutos. E ele está já pronto. Para tirar o peixe e passar para a travessa. Que vai ser servida. Estás a partir o peixe. Um bocadinho de salsa ali não faz mal. E pus o resto do camarão por cima do peixe. O que é que acontece no que saia? Estás inquiet. Inquiets. É rico comadão. Fé bochão. Tenho aqui ainda mais dois bocados, mas já não vem pôr na travessa. Vem tirar os palitos. Não se quer que ninguém leve o palito para a boca. Deve ter mais um aqui, já disse mim. E aqui está o peixe na travessa. Eu vou pôr para a batata de roda e depois já mostro. Eu venho enfeitando, estou enfeitando, estou enfeitando o prato com preto de batata. Eu vou pôr para a batata. Vou pôr para a batata. Vamos pôr para a batata. A sabruz. E fica muito bonito na mesa. Pode-se fazer também com vegetais. Com vegetais aqui na travessa ou usar uma travessa maior. e a seguir vamos experimentar esse peixe. O bacalhau já está pronto para ser servido, fiz puré de batata, fiz de roda do bacalhau e fiz o resto de camarão em cima do puré de batata e tive um bocadinho de recheques e pus no gelo para rosar um bocadinho e pus quatro camarões. O camarão que eu comprei foi do miúdo. Agora eu vou experimentar o peixe, mas o Mike. Está pronto Mike? Está pronto. Podem pôr o limão por cima se quiserem não pus, porque já fiz limão na marinada. Queres um pequenino? Pequenino senhora. Ok. Podem servir com vegetais também, mais batera e os vegetais. está bom? Está bom. Está bom senhora de outros. Prova, prova. Vai provar. Vai provar. Vai provar um bocadinho a desenhar. está bom. Tá bom. Está muito bom. o camarão dá um nice desculpa se é para misturar algumas palavras em inglês esquece-me qual é a língua que estou falando o camarão dá um bom gosto no peixe está muito saboroso e agora eu vou terminar esse vídeo quero agradecer a toda a gente quem tem visto os vídeos e quem se tem inscrito e oxalá que continuem a ver e que experimentem as receitas para fazerem vão gostar e agora vamos despedir um abraço adeus bye 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 Ha, 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 ha!